E aí galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as melhores aberturas de desenhos animados parte 2 Eu sei que aqui na thumbnail, né, que é a capa do vídeo, tá parte 1, mas aconteceu um errinho ali Mas na verdade essa aqui é a parte 2, tá? E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo Nesse canal nós somos de filmes, séries, desenhos animados E tem sempre um conteúdo novo pra você Porque nesse canal nós temos vídeos todos os dias Então pra você não perder nada, é muito simples É só se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações Porque como eu falei, nesse canal nós temos vídeos todos os dias às 8 horas pra você Então vamos começar com as melhores aberturas de desenhos animados Vou começar com a abertura de The Loud House Essa abertura tem uma música muito legal, né, um rock bem puxadinho Tem um coral, né, ali que acrescenta muita atmosfera da abertura E um refrão realmente muito forte E a abertura inteira mostra os desafios do Lincoln e cada irmã dele Mostrando as principais características das irmãs, né Sem falar que esse desenho é realmente incrível E isso tá logo na abertura, ele mostra que é um desenho, sabe, meio sem noção, meio louquinho É verdade The Loud House foi criado por Chris Savino E algumas vezes o desenho The Loud House teve mais audiência que o próprio Bob Esponja Que tá há anos no ar Gravity Falls Que já apresenta, né, o tom da série como um todo E mostra os personagens principais de uma forma espetacular Fala 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 Legenda Adriana Zanotto Outra abertura que também é de tirar o fôlego é do Jovem Titãs. Não estou falando do Jovem Titãs em ação, esse reboot atual do Jovem Titãs. Estou falando daquele desenho antigo lançado em 2003. Essa abertura é realmente sensacional, muito diferente do que a gente está acostumado. Trouba, you know who to call. Jovem Titãs! From the tower, they can see it all. Jovem Titãs! When the C4 only attack, you can rest now in beta-chopac. To say the world is heroes of control. Jovem Titãs! Jovem Titãs! E para os fãs de anime, nós temos Dragon Ball Z. Dragon Ball Z Posso ressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos, vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre Vencer Liberdade Liberdade Nova era Vai chegar Energia Tenho para ousar E com alegria De viver Ninguém vai Me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre Vencer Versão Brasileira Alamo Outra abertura também inesquecível é de Hora de Aventura A abertura começa nos apresentando o lugar onde a série se passa Mostrando principalmente os personagens e o mundo de U Depois ela finaliza com o Finn e o Jake se cumprimentando E cara, é genial A música também é muito legal Usando um banjo Não, banjo não Usando um cavaquinho, acho Se eu não me engano é um cavaquinho E cara, a abertura é realmente simples Mas muito forte, muito poderosa Porque já ambienta a gente naquele estilo de série A aventura vai começar Todos juntos vamos visitar O mundo de Jake e seu amigo Finn Diversão é aqui Hora de Aventura E bom galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, inscreva-se aqui embaixo Ativa o sininho das notificações Porque nesse canal nós temos vídeos todos os dias Muito obrigada por terem ficado até o final E tchau Música 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 Música